E se de repente tivéssemos Pinterest, Foursquare, pins, locais, mapas, tudo junto, era bom, não era? Com mais de 1,5 milhões de pins de locais criados todos os dias, o Pinterest adicionou localização aos pins. Esta funcionalidade é fantástica. Podemos ver aqui alguns exemplos, mas só de pensar, por exemplo, Guia Michelin no Pinterest, os melhores sítios para beber a chocolate quente, os melhores restaurantes da nossa cidade, os locais mais cool para visitar em Lisboa, os melhores spots do Rio de Janeiro. Sei lá, as ideias e as possibilidades são imensas. Abra aqui um leque brutal de possibilidades para restaurantes, hotéis, turismo, agências de viagem, bloggers, etc, etc, etc. E por que não planear as próximas férias com os amigos? Aqueles locais onde vamos visitar. Seria fantástico, não era? Vamos agora ver como é que isto funciona. O Pinterest criou neste endereço, pinterest.com.br, places.br, examples, alguns álbuns com exemplos daquilo que se pode fazer e para tirarmos ideias, para nos inspirarmos. Podemos fazer aqui um scroll, por exemplo, os top 100 hotéis da Condena As Traveller. Ao entrarmos no álbum, podemos ver várias áreas. Aqui, a descrição e o nome do álbum. Seguir ou não seguir este álbum. E depois vemos o mapa com as respectivas localizações dos pins. Se observarem, clicamos em 1, ele ilumina ou, no fundo, mostra no próprio mapa. 2, vai mostrar também no próprio mapa. E reparem que adiciona aqui o endereço e, se também estiver, aparece o telefone. Clicamos em Learn More e ele leva-nos, neste caso, para o local do Foursquare deste hotel. E como vemos, o feed aparece aqui do lado esquerdo, ficando o mapa de fundo. Ao clicarmos nos locais, ele vai movendo o mapa e aqui está, por exemplo, o telefone deste hotel. Se entrarmos no detalhe deste pin, podemos verificar aqui a informação do mapa, uma pequena descrição e o evidente link nos sítios já habituais. Aqui um exemplo engraçado de America's Best Hot Chocolate. Para descobrir o melhor chocolate quente à América, que esta agência de viagens criou um álbum de grupo e convida toda a gente a partilhar os melhores locais nos Estados Unidos para beber chocolate quente. Podemos fazer aqui o scroll. Isto, como veem, as ideias são imensas e a potencialidade é brutal. Logo aqui, direto, com morada e telefone. Vamos ver agora como é que se cria um álbum ou como é que se transforma um álbum já existente para ficar com esta funcionalidade de mapa. Vim aqui ao meu álbum de locais que já visitei e que sou apaixonado. Vamos fazer editar o álbum. E vemos aqui a opção Add a Map, ou Adicionar Mapa. Selecionamos e gravamos. Automaticamente fica com o mapa. E se repararmos, temos aqui uma nova opção, que é Map This Pin. Ao clicar neste botãozinho, que é que vai nos permitir adicionar o local. Podemos adicionar aqui o local. Paris. Torre Eiffel. E já está. Portanto, como veem, é muito simples. Vamos aqui. New York. Central Park. E já está adicionado ao nosso mapa. Clicando nos pins, automaticamente vai mudando e liga a informação do Foursquare. Outra forma de adicionarmos um local é neste botão. Podemos escolher aqui, por exemplo, a ponte. Uma cidade. Porto. Portugal. E escolher, por exemplo, a ponte. Luís I. Podemos fazer o upload de uma foto, ou escolher uma já existente. Podemos escolher. Fazemos o pin. E já está. Temos aqui a nossa localização no mapa e o nosso pin aqui no nosso hall. Espero que tenham gostado tanto desta funcionalidade como eu. Tenham potencialidades brutais. Digam-me nos comentários abaixo o que é que vocês acham. Que ideias é que já têm. Aquilo que vão implementar. Adorava ouvir as vossas opiniões. Já sabem, a melhor forma para receber mais vídeos como este e ficarem a par de tudo o que se passa no Pinterest é subscrever a newsletter. Adorava que o fizessem. Cliquem no link. Deixem o vosso e-mail. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.